E a pesquisa do IBGE também traz dados sobre a distribuição de renda no país na última década Entre 2004 e 2014 houve redução na desigualdade e aumento do acesso a eletrodomésticos Há 30 anos Letícia desce e sobe esta escada todos os dias Só assim para chegar na casa onde vive na periferia de Osasco, Grande São Paulo Hoje ela revende produtos cosméticos e também trabalha como manicure A Letícia tem três filhos, recebe R$ 182 todo mês pelo Bolsa Família Mas, além do programa, também já fez vários outros cursos pelo Pronatec Como manicure, pedicure e até operadora de telemarketing E agora, olha aqui, carteira de universitária A Letícia está entrando no terceiro semestre de pedagogia Ela financia 100% do curso pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES E pensar que nunca imaginava chegar tão longe Agora eu consegui enxergar também o lado da faculdade Que há muito tempo eu não pude correr atrás Hoje em dia a gente tem o queijo e a faca na mão e a gente não sabe aproveitar Hoje eu falo que eu estou aproveitando A história da Letícia é exemplo da diminuição da desigualdade social no Brasil nos últimos 10 anos Segundo dados do IBGE, em 2004, aqui no Brasil, o rendimento dos 10% mais ricos Representava 4,3 vezes o rendimento dos 40% mais pobres Em 2014, essa diferença passou para 3,1, redução de quase 28% No mesmo período, o acesso da população a saneamento, água tratada, esgoto e coleta de lixo aumentou Passou de pouco mais de 64% em 2004 para 70,7% em 2014 O acesso a bens também cresceu A presença da máquina de lavar nas casas brasileiras passou de 34% em 2004 para 58% no ano passado O Brasil reduziu muito a pobreza a partir de 2003, do início do governo do presidente Lula E muita gente dizia que a pobreza e que a miséria estavam caindo no Brasil Porque o mundo estava crescendo, o Brasil estava crescendo e a gente estava se aproveitando desses ventos favoráveis da economia mundial E por isso a pobreza vinha caindo Só que se a gente olhar a pobreza e a extrema pobreza nesse período, 2004, 2009 Que era um período onde o mundo crescia, a China crescia, o Brasil estava conseguindo exportar muito E olhar um período onde o mundo já entra em crise e a dinâmica no Brasil já diminui Que é 2009, 2014, a gente vê que a gente continuou reduzindo a pobreza Mesmo num período onde os ventos mundiais não nos favoreciam Por quê? Exatamente porque a agenda social continuou Porque a gente continuou com políticas públicas voltadas para a população pobre Melhorando a vida dessa população e tivemos resultados E a Letícia não tem dúvida, subir cada degrau dia a dia é inspiração na luta por melhores condições de vida Se você correr atrás, se você acreditar, não basta você querer e não correr atrás Porque hoje em dia não cai nada do céu Então você tem que ir lá e correr atrás Se você eu quero, eu posso e eu consigo Ir lá e fazer, mostrar a diferença É que inspiração Ainda de acordo com o IBGE, também aumentou o acesso à energia elétrica no país Nas cidades, esse serviço está próximo de atingir 100% de cobertura No caso do meio rural, em 2004, 81% dos domicílios contavam com iluminação elétrica Dez anos depois, o número de casas no meio rural com energia subiu para quase 100% He iny ca future E aí Okay-he